E aí galera do YouTube, gostando do drádico, mais um vídeo no canal, mais uma play, estou aqui na minha primeira conta Aí, torre de babel já está pronta para fazer também, olha aí, ó Torre de babel e essas torres aqui que eu ainda não fiz, é, tem que fazer Para ganhar uns diamantezinhos aqui Então galera, eu parei com o EMA aqui, né, nossa Estou aqui, eu estou nessa que eu acho aqui, nessa questão ainda E qual herói eu vou trocar, mas eu preciso de ajuda, né Vocês viram aí já Que eu estou, estou indeciso, né Nessa parada aqui, cadê Tem um aqui, de 5 estrelas aqui Tem um Rylos, uma Lolita, que é interessante Não tem imagem aqui ainda É, está brabo Então eu vou fazendo aqui a campanha Também que eu estou fazendo igual a que eu estou fazendo na segunda Né, eu vou pulando aqui Então a gente vai conversando Tá, 802 mil De poder que eu tenho Já sabe aí, vocês viram que eu É, adquiri a skin Né, troquei pelo Pelo aqueles Trequinhos do evento Então, estou bastante forte aqui, 182 Acho que não faz Sua diferença Não sei se Você me fala onde vocês querem que eu Porque na segunda conta eu estou fazendo assim Como a minha conta está bem avançada Na primeira, né Assim, em termos, né Deveria estar mais Então eu estou pulando Porque É interessante Você ficar vendo Beleza Eu falo, ah, pô, então Dois vídeos na semana eu vou gravar assim Sem pular Entendeu? Sem pular Tranquilo Vamos lá Vamos avançar aqui De boa WhatsApp tocando direto Como sempre Minha namorada aqui já Então vamos lá, vamos lá Tem que dar Saber dividir as atenções, né Amigo Não sei se vocês aí Os maiorzinho Estou falando de pequenininho não Estou falando de maiorzinho aí Que os pais já deixaram Já namorar Sabe como é que é Tem que dividir o tempinho aí Pra você Você ter O seu lazer E o lazer com a tua namorada Não vou entrar muito em detalhes não Porque Está tranquilo Eu estou Estou suave Estou bem Graças a Deus Papai, mas eu vou te falar, hein A A água Não sei se vocês viram aí Aqui no Rio de Janeiro Acho que no Brasil todo Na verdade A água estava vindo Meio impróprio pra consumo Tem nego passando mal aí É, rapaz Se passaram essa braba aí também Porque Foi tenso, hein Também caí nessa armadilha aí Nessa lapuca aí Nessa água aí Mas aí Eu passei Passei firme Fiquei ruim Mas passei Estou invicto Agora estou aqui de volta no canal Gravando pra caramba Ainda não gravei os jogos de terror Mas provavelmente Aparecer no canal aí Porque eu já gravei Lembra que esse vídeo vai vir depois Não sei quando Mas virá E quando virá Vocês saberão Caraca Eu estou um filósofo contemporâneo Véi Tá difícil Até de me aturar É o famoso ator ou surta Aquela play Não sei o que estou fazendo Na minha vida Mas estou aqui Gravando Não sei se eu vou conseguir Pular o capítulo Provavelmente Eu vou Ter que deixar o capítulo Pra depois Aqui ó Tipo tem coisa pra caramba ainda ali Olha Já está chegando a metade Chegando a metade Já Do meu poder Chegando a metade Vamos lá Vamos lá que eu estou todo Todo vapor Consigo passar isso aqui Mole É Talvez Pode isso acontecer né A idade Defeite Falei Meu amigo Perdi Como assim eu perdi Não estou mais forte Do que essa comp Fui enganado É Fui enganado Mas não aqui Claro Na minha cabeça Estou aqui direto 100% 419 mil É Vou chegar lá Aí ó Quantos diamantes estou fazendo Molezinha Claro Pra quem Deixou o jogo Pra trás Ficou lá atrás Um monte de inscrito Meu aí Já como Cara Comecei onde eu estou Mais forte que tu Cara Como é que tu pode estar Ainda Nesse negócio aí Estou em outro patamar Tá bom Amiguinha Pois é Tá bom Isso aí É muita humilhação Gente Ô meu Deus Mas é esse mesmo Tomar vergonha na cara E conseguir Passar Todas as fases Desse game Zerar o game Será que não vai zerar Né Eita Esse eu não pulo não Esse eu vou gravar A play Vamos ver Vamos gravar a play Warning A play começou A pancada está rolando Ali Estou com Minha comp Hylos Como tanque Deixa eu lutar Eu luto já era Né Akai como tanque Esses Como curandeiro Suporte Valir como mago De dano explosivo E o Clint Tá ali Combando com Akai Só preciso A comba Com outro marcial Consegui E passei Próximo capítulo Vamos lá Qual o capítulo Qual o capítulo Que será agora Hum Qual será o capítulo Olha Hum Capítulo 28 Espada do protetor Vamos lá ver Como é que Espada do protetor O terceiro julgamento Deixou você perplexo Enquanto isso Você encontrou Lancelot Na mage do lago Hum Na mage do lago Hum É bicha Vamos lá Que isso cara Calma aí Deixa eu continuar Falando aqui Ele está ferido Hum Esse cavaleiro Bonito Hum Esse cavaleiro bonito É obcecado por Odete Desde o minuto Em que a viu Parece que é uma curva Favorável para você Para mim Não tem nada a ver com isso Cara O relacionamento é dos dois Lancelot e Odete O Lancelot fica o tempo todo Falando Um boba Claro Lá no Mobile Legends É um boba mesmo É bem Sei lá É Odete Beautiful Death Lindo Death Linda Linda Vamos aqui Continuar aqui Antes que eu levo um tapa Da namorada aqui Não Era para ter botado por lá Meu Deus Tá bom Esse aqui é É a última play Desse vídeo Claro Calma galera O canal não vai acabar não Calma Tem que avisar O pessoal daqui a pouco Começa A reclamar Então é isso aí galera Mais um vídeo Fazendo campanha Tamo junto Falou É nóis Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri